Música Olha a batata doce aí Vai estourar que é bambu, bambu estoura Vem cá, batata doce, vai pra lavar um pouco agora? Vai, vai daqui a pouco, daqui a pouco Tá só dando uma pré-aquecida, pré-aquecida Tem que querer, mas agora que foi, vai, vai É a batata doce, galera Música 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 Sensacional, galera Paiada Vila 2013 Nanamigos, galera Show de bola, hein Música 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 Sensação